Música Música Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E dei a você Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar o final Mudar o final Mudar o final Vou mudar esse filme Ouvir a razão E te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Mas eu chorei E dei a você Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Vou mudar o final 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 Vou mudar o final